Sonho viaj... esse é do Nathan. Sonho viajar pra Orlando, mas tenho medo de ser deportado e meu sonho ir pro lixo. Por que eu faço? O que eu faço? Bom, Nathan, se você tem sonho de ir pra Orlando e tem medo de ser deportado, dificilmente isso vai acontecer, porque eu imagino que você esteja fora dos Estados Unidos. Se você tá fora, você não vai ser deportado, você vai ser impedido de entrar. Exato. Pra ter deportação, as pessoas não sabem disso e nem tem obrigação de saber, mas você precisa ter um processo de deportação. Você só é deportado efetivamente com uma ordem judicial. Não é que o policial vai te pegar na rua e vai te deportar. Não é assim. Não, não é assim. Você é preso, esse vai ser o caso de ser deportado. É um processo longo, não é tipo assim, um, dois dias você vai... Não, pode levar meses, até anos. Pode levar até anos. Hoje não, já existe aí o fast track, quando você é pego a determinada distância da fronteira. É, 100 milhas. 100 milhas, é. Mas assim, depende. Se for 100 milhas, depende do período que você estava dentro da fronteira, ou imediatamente, se você acabou de passar, ali ele já pode fazer a deportação expressa. Mas, se vocês forem olhar a regulamentação de deportação, e eu sugiro para todo mundo, quem gosta, principalmente se tiver algum advogado assistindo aqui, vale a pena vocês lerem a INA, que é a Immigration National League Act, que é a lei que regulamenta todo mundo que os Estados Unidos querem dentro dos Estados Unidos e quem ele não quer dentro dos Estados Unidos. Então, muitas vezes as pessoas vêm e falam, poxa, mas foi impedido de entrar com base no 213XYZ. Dá uma olhada lá o porquê, né? Às vezes as pessoas não entendem, só escreve no Google INA, I de igreja, N de navio, A de amor. E aí vocês vão ver ali a legislação inteira, vai lá no 213 e descobre porquê. Teve visto negado o 214B, que é o que muito está acontecendo aí. Vamos lá, vamos descobrir o que é o 214B. A pessoa falou que foi deportada. Ah, foi deportada com base em quê? Vai falar o número do artigo. Você vai lá e dá uma olhada com base em que ela foi efetivamente deportada. Então, o fato de você entrar nos Estados Unidos e não conseguir passar a fronteira, não é deportação, é impedimento de entrada. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá.